Salve, salve, galera! Hoje nós vamos aprender a fazer um bolinho de frigideira que você vai se apaixonar por ele, tenho certeza! Ele é paixão já aqui na minha casa. É uma receitinha antiga que eu dei uma renovada nela e olha, muito sucesso! Deliciosa! Tenho certeza que você vai se apaixonar assim como eu. Fica até o final do meu vídeo para você pegar todas as dicas e vou mostrar para vocês duas versões com ovo e sem ovo. Então vamos aprender a fazer essa maravilha apaixonante, deliciosa! Mas antes eu quero pedir, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, ajude o meu canal a crescer. Aqui sempre vai ter receitinha do bem para vocês. Curta meu vídeo, compartilha, ative o sininho de notificações, me siga no Instagram. E por favor, gente, compartilhe com aquele amigo intolerante que ele vai amar fazer esse bolinho. Fazer um bolo assim na hora que você está assistindo um filme, deu aquela vontadezinha de comer doce e aí você fala assim, nossa, o que eu posso fazer? Bolinho de frigideira. Muito fácil, gente! Delicioso! Vamos lá aprender essa maravilha? Bom, galera, para esse pãozinho, para esse bolinho maravilhoso, olha, eu já tenho o meu sem ovo prontinho, tá? Vou passar todas as coordenadas para vocês. Eu vou usar duas maçãs, eu vou usar uma amarela e uma vermelha, porque eu usei a outra amarela naquele ali. Essa maçã é uma delícia, nunca tinha comido e achei o máximo. Vou usar um quarto de açúcar demerara, um quarto bem medido. Já vou colocar aqui na frigideira, que é onde vai ser o começo. Vou usar iogurte natural, esse tem lactose, mas é sem gordura, natural, porque eu não vou comer esse aqui. Por isso que eu fiz aquele ali separadinho, que vai comer esse é o meu marido. E vou usar um ovo, vou usar raspa de limão, vou usar limão em cima delas para não empretar. Vou usar um pouquinho só, olha, um punhadinho, gente, cabe na palma da minha mão, de uvas passas. Vou usar leite, leite de coco, fermento, óleo de coco, pitadinha de sal e vamos para a receita. Vou ligar meu fogo aqui e colocar esse açúcar, vou poder derreter e junto com ele, enquanto ele derrete, eu vou picar as maçãs, vou descascar ela. Vou colocar uma colher de óleo de coco, meu óleo de coco está compactado, por isso eu não vou encher muita colher, senão vai dar mais de uma colher. Porque ele compactado, ele tem um tamanho, né? Descompacta, ele fica bem e vou colocar aqui no meiozinho e pronto. Reservamos e aí o óleo, a gente passa na pele assim, gente, porque óleo de coco é maravilhoso para poder hidratar. E aí descascar aqui bem, casquinha bem fininha. Pronto. Olha, vocês estão vendo que eu estou usando uma massa grande e uma pequena, né? Isso também é a gosto, tá? Se quiser colocar as duas grandes, não tem problema. Vou cortar com isso aqui só para ser mais rápido, para a gente não ter um vídeo tão longo e todo mundo poder assistir, né? E aí eu vou usar aqui metade, uns pedacinhos assim. Esse tanto, olha, cinco pedacinhos, eu vou colocar no... vou picar, porque senão ele não corta tanto. No meu liquidificamou que eu vou bater isso aqui para poder fazer a nossa massinha. Gente, vocês não fazem ideia do que é esse bolinho. Eu estou fazendo uma receita pequena, por quê? Vai ser o tamanho da minha frigideira, tá? Mas isso não significa que vocês não... não possam fazer ele grande. Vai depender do tamanho da sua família. Eu não vou fazer grande, porque se fizer, eu como. E aí já viu, né? Engorda. Não pode abusar, né? E aí eu vou cortar as fatias bem fininhas, porque quanto mais fininho eu cortar, mais bonitinho ele vai ficar coberto, todo laminar. Gente, e agora, hora de começar. Eu coloquei aqui um pouco de óleo de coco para poder derreter, porque o meu fica muito compactado, porque aqui está muito frio. Olha, eu vou medir nessa colher mesmo. Uma, duas... Não vai chegar a três, não. Mas, mais ou menos isso. Três colherzinhas. Deu três certinho. Eu sempre uso ele compactado. Gente, eu faço essas receitinhas tudo a olho, tá? Eu estou fazendo hoje medido para vocês terem uma noção. Mas eu faço tudo a olho. E aí isso aqui é meia xícara, essa medidinha. Eu vou usar meia xícara. Não vou deixar chegar lá no topo. Isso aqui é leite de coco. Eu estou usando aquele leite industrializado. Aí eu misturo com a água para ele poder ficar... Para ele poder ficar mais... Tampinho aqui. Para ele ficar mais ralo. Senão fica muito forte, né? E agora eu vou bater isso daqui. E olha, minha caldinha já está quase no ponto. O açúcar demerara, ele tem mais dificuldade para poder derreter. Porque os grãos são maiores, né? Mas assim, está vendo? Ele cria uma caldinha sem... O óleo de coco derrete. E aí ele fica muito brilhoso. E não fica muito preguento. E agora já é o momento da gente colocar... Vou dar uma espremida de limão aqui em cima. Já devia ter feito isso para não empretar. Aí, limãozinho. E agora eu vou colocar aqui. Ela vai fritar um pouquinho. Aí você dá uma espalhadinha assim, ó. E agora eu vou baixar bem o fogo. Deixar bem baixinho. Só para poder terminar de derreter esse açúcar. E com frio... Como a... As maçãs estavam frias e caramelizou. Voltando aqui. Meu copinho, porque eu tinha esquecido do ovo, né, gente? Eu não estou acostumada a usar ovo. Então... Como eu vou fazer essa receita com ovo? O meu ovo é pequeno. Está vendo? Um ovinho bem pequenininho. Não precisa ser um ovo tão grande. Bom, o óleo de coco eu já dei uma compactada aqui dentro. Porque os outros ingredientes estavam frios. Mas ele vai... Na hora que bater, ele vai... Olha, batidinho. Agora, momento de transferir para cá. Porque eu vou misturar a nossa massa aqui. E eu vou usar duas colheres de iogurte. Esse iogurte, já tinha falado para vocês, né, que ele é... Tem lactose. Então, é para quem pode. Ah, gente, momento de colocar a canela aqui. Ela pode cozinhar cinco minutinhos, tá? É o tempo, mais ou menos, que você vai gastar. Eu vou usar maple syrup para poder adoçar esse... Essa massinha. Mas você pode estar usando açúcar. Se for usar açúcar, no máximo duas colheres, tá? Rasa. Porque a gente não quer engordar, né, gente? E agora é o momento de colocar as uvas passas aqui, ó. Por cima. E deixar dar uma espalhadinha. Vocês estão vendo bem? Olha. Coloquei as uvas passas em cima. O fogo está bem baixinho. É o que eu preciso. E agora vamos misturar a farinha, né? Eu estou usando mix de farinha, gente. Mas eu vou deixar na descrição para vocês... Esse mix é comprado pronto. É uma marca que eu encontro aqui. Eu vou deixar na descrição para vocês como fazer um mix de farinha em casa, tá? Que não é difícil. Prestem atenção na... Ó, meia xícara de farinha. Eu, como eu faço ela de olho, eu fiz... Para a receita sem ovo, a consistência tem que ser bem mais dura que essa consistência aqui, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais de farinha. Eu quero que fique mais grossa aqui. Dá mais uma mexida aqui com fuetra. Meia xícara, agora eu vou colocar de colher, exatamente para poder ficar a medida certinha. Uma colher mais. Meia xícara e duas colheres vai pegar. As colheres dessa altura, gente. Tá não muito cheia. E aí você tem uma massa assim bonitona, ó. Que lindo. Agora eu vou colocar uma pitada de sal. Esse meu sal é bem grosso, é ruim, tá? E aí eu vou colocar uma raspinha de limão, só para dar aqui, sim, aquele sabor, sabe? Bem pouquinho, gente, olha. Duas raspinhas bem... Isso é a gosto também. Se você gosta desse sabor, eu vou colocar uma colher mais de farinha para poder dar uma consistência a mais. Porque na frigideira é diferente de você fazer um bolinho de... Fazer um bolinho de forno, tá? Aquele ali é o assinei-fry. Foram... Bom, já estamos. Agora é a hora de colocar o nosso fermento. Esse aqui já está no final. Eu vou usar meia xícara de... Meia colher de sopa de fermento. Deixa eu colocar esse pouquinho aqui para poder... Um pouquinho mais que meia xícara, tá? Ou meia colher. Estou acelerada por causa do momento aqui de colocar, gente. Tá vendo? Ele não tem tanta calda. É porque... Se eu colocar mais açúcar, fica, né? Mas se não colocar, não... É assim, não tem necessidade. Aí eu vou colocar uma tampinha do meu vinagre de maçã nessa receita para ele ficar mais fofinho. E isso faz com que o... Tá vendo que ele já começa a fermentar na hora que a gente faz a mistura? Por causa da química do... A química do vinagre de maçã com... E agora a gente vai adicionar aqui, tá? Essa massa. E momento de tapar. E agora ele vai assar aqui... Os primeiros 10 minutos eu não vou abrir, porque eu não posso... Quando eu abro, vai entrar ar. Então, eu vou aguentar os primeiros 10 minutos. Depois de 10 minutos, o suor que começa a juntar aqui, eu vou abrir para poder enxugar com papelzinho toalha. Tá bom? Gente, se passaram 10 minutos, eu vou fazer a primeira abertura, enxugar a tampa da frigideira e voltar ela para cá para ele continuar assando. Gente, olha, momento final. Faz mais ou menos uns 10 minutos que ele está no fogo. Olha, tá vendo? Não tem mais nada de molhado em cima. Ele não está totalmente cozido. Agora, eu vou desligar o fogo e deixar ele tapado. Mas eu vou tirar de cima dessa chama porque ela continua assando. Então, eu apago o fogo, mas mantenho ele tapado. Se o seu fogão é de gás, você desliga e mantém ele na mesma chama, tá? Mas o meu eu não posso porque ele continua assando aqui. E aí, daqui 10 minutos, eu vou desenformar ele e vou mostrar para vocês. Gente, vou mostrar para vocês o resultado. Esse aqui é o sem ovo. Olha, a massinha parece assim um pudim. Gente, pensa no negócio. Eu já experimentei, né? Claro. Olha, a massa parece um pudim. E esse caramelo com essas pastas aqui em cima, gente, é de comer rezano. Rezano. Esse aqui eu coloquei batata doce como ovo, tá? É a quantidade, uma medidinha de duas colheres mais ou menos de amassada. Só que eu fiz uma receitinha um pouquinho menor, tá? É a mesma receita, só que eu fiz um pouco menor. E assei no forno, numa forminha de... Na e-fryer, numa forminha... Esse aqui ainda está quente. Esse aqui é o que eu não posso provar. Eu preciso da presença do... Olha que lindo isso aqui, gente. Olha, parece um pudim. Gente, é muito, mas muito saboroso isso aqui. Deixa eu chamar meu provador oficial. Vou colocar aqui para ele provar. Para ele poder dar o veredito dele. Porque o meu eu provei. Vou provar aqui na frente de vocês. Gente, o limão, a raspinha do limão, dá um sabor fora, 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 fora de sério. Gente, hora do provador oficial. Gente, olha que maravilha essa massa. Clarinha. Clarinha. E, the taste? Very good there. Delícius. Taste the cinnamon. Ele diz que tem um saborzinho de canela. Claro, colocou canela, né? Gente, eu espero mesmo que vocês façam, porque isso é uma delícia. Esse caramelo em cima, com esse gostinho de canela e na massa, aquele gostinho do limão. Olha, manja dos deuses. Vou deixar na descrição, os dois, como que faz. Dá para comer sim, quem é intolerante, tá bom, gente? Por favor, coma. Desenforme. Se quiser dar uma tostadinha naquele outro lado dele, é só você desenformar num prato untado. E você descer ele, assim que ele vai descendo, o prato tá untado. E você assa o outro lado. Depois é facinho de tirar. Gratidão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.